Victor Monteiro, Deca-Only em um primeiro ciclo, prós e contras e implicações. Qual a sua opinião, Doc? Famoso Deca-Only. É um tópico polêmico, na verdade, porque é o seguinte, a nandrolona, o decanol de nandrolona, ele não vai virar testosterona. Embora a nandrolona atue no receptor androgênico também, ela não vai virar testosterona. O que acontece? Quando você usa uma nandrolona, você vai inibir o seu eixo de produção de testo. Então, é uma questão de tempo, muitas vezes, até você ir baixando progressivamente os níveis de testo. Você continua usando nandrolona, nandrolona não vira testo e não estimula a sua produção de testo, e os níveis de testo vão baixar. Eles vão baixar, às vezes eles ficam muito baixos, às vezes não ficam tão baixos. Então, a sensibilidade vai ser um pouco individual. O que é mais comum? Tem gente que não tem nada com Deca-Only. Ok, manda bem. Só que o que acontece? Muitas pessoas que usam o Deca-Only compram a Deca do Mercado Paralelo. E aí você não sabe se realmente é só a nandrolona que tem ali dentro e você está usando ali 300 miligramas, por exemplo. O ideal, talvez, era combinar com o teste. Então, para algumas pessoas, você pode ter sintomas, você pode ter o Deca-Dic, que a galera fala geralmente, que é o seguinte. Você tem um anabólico agindo, só que, cara, a tua libido está uma desgraça. A tua testo está ruim. Como a testo está baixa, muitas vezes o estradiol também baixa, porque a nossa conversão de testo vem. Então, aí as pessoas, às vezes, usam Deca mais estradiol repondo. Eu falo, pô, gente, porque você não usa testo? Em vez de você dar Deca mais estradiol, não é mais fácil você usar testo? Então, assim, tem gente que se dá bem com isso, tem gente que não se dá muito bem. A maioria acaba tendo sintoma, tá? Não é... tem gente que consegue lidar com isso numa boa. O Rômulo, né? O Rômulo é um defensor, né? Acho que era o Deca-Only, o Deca-Base. Então, a gente não pode confundir Deca-Base com o Deca-Only. Sim, são coisas diferentes. O Deca-Only é você usar só o Deca-Nolto de Nandrolone. Então, assim, é muito mais comum ou muito mais frequente você ter sintomas de testo baixa usando o Deca-Only do que você ter a normalidade.